Agora me fala uma coisa, você quando chegou aqui e iniciou o podcast, você já silenciou o celular pra não ficar chegando notificações. Você segue bastante grupo, né? Quantos grupos você consegue dar conta, cara? Porque se você ficar perdendo bet, vai atrapalhar o resultado no final, né? Com toda certeza. As pessoas quando me perguntavam muito sobre quanto seguir, se é volume, se não é, vai de pessoa pra pessoa. Não tem como eu dizer isso pra ninguém. Sim, eu posso ser um cara extremamente desocupado, eu posso ser um cara extremamente ocupado, então realmente é bem difícil. A parte realmente dos apitos, vamos dizer, hoje eu sigo poucas pessoas, mas o problema maior é porque simplesmente eu tô em alguns grupos, inclusive de amigos e etc, que às vezes o Robertinho dá só uma olhada e tal, vê o que é que tu acha. Então eu tento da forma que eu posso ajudar. Eu cheguei a estar em cerca mais ou menos de 98 grupos das pessoas me pedindo pra poder fazer, até que chegou um pouco. Falei, cara, não aguento, não aguento mais, não tenho como, às vezes as pessoas até se chateiam. Robertinho, dá a moral, entra aí pra poder dar uma olhada, o cara não consigo. Nem vou entrar, porque se eu entrar pode ser que eu queira ajudar e eu não vou conseguir ajudar, então isso vai me prejudicar. Mas eu tenho um robô, através do robô-tip que eu programei e etc, então pode ser que em qualquer momento ele possa apitar. É bem safe, é pouquíssimas entradas, acho que o máximo que eu já vi, e tipo num sábado foi apitar tipo oito, nove vezes. Então realmente é bem conservador e eu fiz isso exatamente pra poder conseguir ter um ROI melhor. A gente, eu junto com meus dois sócios, que é o Fabiano e o Bolsinha, através lá do Brook e Tudo, a gente tem também um robô dessa parte do FIFA. Então, às vezes também ele apita, e principalmente agora, com a paralisação entre as, o cara da data FIFA e etc. Aí é que a gente entra mesmo, vale, nessa parte do FIFA. Tô acompanhando esse cara lá do Galgos, que eu tava te dizendo. Tô acompanhando um pouco mais de perto, mais três pessoas que estão na peneira, que eu não quero estar dizendo os nomes nem nada, porque eu quero que seja surpresa, inclusive pra eles. Tô seguindo também o Shoa, que também é o meu outro sócio, em relação a outro projeto lá também que eu tenho com ele e tudo. Então, vamos dizer assim, seriam, sei lá, umas oito pessoas, mas não quer dizer que eu esteja fazendo a entrada de todas elas. Sim, sim. Eu simplesmente ainda costumo filtrar. Ah, o Beto, mas agora tu tá se contrário dizendo que no começo tu disse que era pra poder fazer tudo que a pessoa falava. Eu não tô dizendo que simplesmente eu tô seguindo esse cara, fazendo só uma entrada ou outra, não. Tô dizendo que esse cara eu tô conhecendo, que nem eu disse, passa pelo menos 60 ou 90 dias seguindo sem fazer, pronto. É o que eu tô fazendo com alguns deles e os outros é porque eu já conheço. Sim. Então, cara, o meu sócio, o Fabiano, no grupo VIP que ele tem, ele volumava pra caralho. Então, eu seguia ele. Passei a ter um padrão de vida que eu não tava mais conseguindo. Ou eu tinha qualidade de vida ou eu seguia. Então, por exemplo, eu parei de seguir. E ele mesmo se adaptou, porque nem ele tava tendo realmente muito lucrativo, mas não tava tendo mais qualidade de vida. Então, a gente precisa fazer adaptações na vida da gente. Com certeza. Mas hoje, vamos dizer assim, acompanhando, sei lá, oito, nove grupos, seguindo o meu robô, o nosso do FIFA e esse cara do Galgos e o Shoa. Certo. Você falou sobre qualidade de vida e adaptar a sua vida, né? Você hoje tem as apostas, seguindo várias pessoas, cria conteúdo, tem sua esposa, tem sua filha, é empresário no ramo de salão de beleza lá em Fortaleza. Como é que você consegue dar conta de tudo e dividir suas tarefas, cara? Cara, com torcer eu também não sei, não. Eu também já me fiz muitas essas perguntas. Eu já perguntei até pra alguns amigos, que são pessoas bem inteligentes e tal, pra poder saber se já estão clonando gente. É? Porque eu tô precisando de uma... Você precisa ser mais de uma pessoa. Porra, cara. Cara, só pra você entender. Eu ia viajar hoje, né? De madrugada. E você teve que sair direto do aeroporto pra vir gravar o podcast, senão eu não ia conseguir a horária. Aí na semana. Segunda-feira eu fui abrir, porque era fogo de uma gerente minha. E aí terça-feira eu tinha que fazer um conteúdo lá, que eu tinha combinado com o pessoal do marketing e etc. Não consegui fazer, porque não tive tempo pra isso. Tive alguns... Só na terça eu tive cinco reuniões. E aí quando foi de noite eu fui fazer o acompanhamento, porque a gente tá abrindo novas vagas pros brucas, né? Pros investidores. Então a gente tava terminando o treinamento dos nossos novos operadores. E aí quando foi, por exemplo, quarta... Não. Foi na terça-feira. Simplesmente, depois de ter trabalhado o dia todo, feito cinco reuniões e tudo, eu tive que acompanhar um dos ciscais da gente, um dos operadores da gente. E eu fiquei com ele de meia-noite até as seis e quarenta da manhã. Eu vi você de madrugada. De vez em quando você pega uma madrugada dessa, né? Trabalhando. Tem que ser. E aí, cara, tipo, esses últimos dois dias eu dormi acho que sete horas, juntando tudo. Mas, cara, eu acho que tipo assim, quando você tem... Quando você sabe onde vai chegar, onde quer chegar... Quando eu digo vai é porque eu já sei que eu vou chegar lá. Cara, tudo muda. Tudo muda. Você sabe o que você precisa fazer e você vai e faz. Exato. E aí, ao mesmo tempo, cara, eu sou dono da minha empresa, eu sou dono da minha empresa das apostas, vamos dizer assim. Então, cara, eu faço o meu tempo. Tem dia que eu falo que não estou dizendo que isso é certo. Pelo contrário, é errado. Mas tem que eu falo, cara, vou dormir mais cedo. Eu boto meu celular no silencioso, pode apitar 20 vezes. No outro dia eu fico me remoendo, né? Caralho, perdi 10 unidades, cheguei a 10 unidades. Mas, enfim. Mas eu preciso, às vezes, me desligar. Teve um dia, por exemplo, acho que era uma quinta-feira, sei lá, que a minha esposa me amou, hoje você vai ficar com a sua filha, tá certo. Foi eu, ela, minha filha, minha mãe, fomos pro Lago Jacareí, que é um local muito bonito lá e tal, não sei o que, cheio de coisa. Fomos brincar, mas eu deixei uma unidade lá. Meu Deus, que a minha filha tudo que via queria e a bichinha come, viu, mano? Então, assim, a gente precisa ter esses momentos. Sim. Mas quando a gente é refém do dinheiro, da situação e etc, é onde realmente complica. Eu não. Cara, nada, eu cheguei pro meu sócio, cara, quinta-feira eu tô viajando pra São Paulo. Ficou até quando? Até domingo. Beleza. Pouco tempo atrás, tava em balneário. Jogando os refém de pôquer. Gravei o podcast lá e tal. Pouco, fui pra Joinville lá de balneário e tal. Pouco tempo antes, tava em São Paulo de novo. Pouco tempo antes, tava em gramada e etc. Então, cara, eu vou aproveitar a minha vida. Eu não vou deixar de viver. Quando você não tá apostando ou trabalhando, você viaja e vai passear com a sua filha. Aí é 100% da minha família, cara. 100%. 100% não. 80%, que é 20% do valor. Vou jogar um coffee de zinho e tal, né? Um negócio diferente. Que massa, cara. Vou jogar um pokezinho. Muito bom, muito bom. Precisa disso, né? O combustível que você utiliza é gostar do que você faz e saber onde você vai chegar. Essa é a sua motivação. Total. E, Sérgio, sendo bem honesto com ti, cara, esses últimos dias, por exemplo, foram dias muito difíceis, cara. Porque, tipo, quando não existe um equilíbrio, a parte física, emocional, a parte de dormir e etc, enfim, ela começa a te atrapalhar de outras formas. Então, cara, eu tava tão cansado de um jeito que foi com quarta-feira. Tá cheio de coisa pra poder resolver. Cara. Eu não levantei da cama. Eu não levantei da cama. Fui até os estilos lá mostrando. Galera, eu não... Eu não... Eu fui dormir de manhã. Ia dormir até a hora do almoço pra poder ir pra empresa, que eu tinha um bocado de coisa pra poder resolver. O cara aí, eu falei, cara, eu não tenho condições. Cabeça pesada, dor de cabeça. Eu cansado. De vez em quando acontece comigo também. Então, tirei o dia de folga. Tirei o dia de folga. Fazia tema aí. Então, tem que fazer, cara. Tem que ter um equilíbrio. Tirei o dia de folga.